Bem-vindos ao nosso canal Olímpia e Rafaela Escolturismo. Pessoal, hoje a gente vai contar a história dessa foto. Dessa e dessa e dessa também. A gente vai tentar demonstrar com uma história bem bacana como que a bicicleta é realmente um veículo especial para você viajar. Nem tudo que a gente vive numa viagem a gente consegue registrar em foto ou em vídeo. E nessa série a gente vai contar algumas histórias que a gente viveu nas viagens de bicicleta e que nunca foram registradas nem em vídeo e nem nos nossos livros. Então eu vou recorrer à ajuda do nosso diário de viagem para lembrar do dia 7 de julho de 2008 na viagem que a gente fez pela Finlândia. Nossa primeira viagem de aventura juntos, né Olímpia? A gente tinha que fazer um tipo de trabalho lá, um favor com um amigo. A gente ia pegar um motorhome que estava em Milão e ia fazer uns negócios na Alemanha com ele arrumar lá uns negócios e ia até o Cabo Norte, que é o extremo norte da Europa. E aí entregava o motorhome para ele e atravessava a Finlândia inteira de bicicleta e pegava o motorhome de novo em Estocolmo, né Rafa? Isso, na Suécia. E aí trazia para a Itália e pronto. Era isso a nossa obrigação de fazer. É, a gente tinha três meses para fazer isso mas a gente tinha a data certinha para pegar o nosso amigo lá próximo do Cabo Norte, né, na Noruega e depois pegar o motorhome de volta lá em Estocolmo com a filha dele já. Ô Rafa, você consegue lembrar o nome da cidade que a gente estava? Consegue pronunciar? Olha... Esse diário é enorme, né? Eu vou precisar do óculos, né, porque... Ah, a gente estava na cidade de Quilmala, estava atravessando, é um povoado pequeno. E esse dia aí, a gente tinha acabado de atravessar o Círculo Polar. O Círculo Polar, assim, ele é marcado pelo seguinte, ele tem que ter um dia, de dia completo, sem o sol sair e pelo menos uma noite, de noite total, sem aparecer o sol. Isso que marca o Círculo Polar. A gente estava uns 250 quilômetros de Rouhani-M, lá, né, assim, no sentido sul, que, bom, a gente tinha acabado de sair, ou seja, como era julho, né, o dia era infinito ainda, né? Você estava vendo um pouquinho de noite, assim, o negócio bem fraquinho, assim. O sol chegava no horizonte e voltava, ele não chegava assim, pô. E a gente estava andando meio que com pressa, porque tinha muita quilometragem ainda, então estava naquela empolgação daquele começo de viagem, você quer fazer renda e tudo mais. Mas, cara, já estava sentindo aquela coisa tranquila da Finlândia, aquelas florestas infinitas, de vez em quando você passava por um sitiozinho, alguma coisinha pequena. E num desses momentos, era tipo de um vilarejo, nem vilarejo, que era só umas fazendinhas, assim, né, uma propriedadezinha. Eu estou passando de bicicleta e um cara está ali e fala, hi, e eu, hi, né? Isso que é legal da bicicleta, porque, você vê, você faz contato com as pessoas, primeira coisa, mas não é só isso. Você, assim, a bicicleta não faz barulho e você não está com o capacete que está para o teu ouvido. Então, você fala, oi, ele fala, oi, de onde você é? Eu falei, do Brasil. É, ele vindo do fundo da propriedade e a gente passando na estrada, né? Isso tudo são segundos, mas como a bicicleta anda devagar, se eu tivesse uma cidade um pouco maior, oi, tchau, já foi. Mas como a bicicleta anda devagar, dá para acontecer tudo isso. De onde você vem? Eu falei, do Brasil. Ele já falou, você quer tomar um chá? Pronto, cara. Devia fazer algumas horas que a gente estava pedalando, né? Então, já era uma hora da gente comer alguma coisa. Essa que é a magia da bicicleta. E é por isso que não dá para você fazer isso num carro. numa moto, mesmo que você esteja devagarinho, a mesma velocidade da bicicleta. E tá bom, você vai a pé. Você vai a pé só com uma mochila nas costas, você está indo para a rodoviária ou para a ferroviária. Ninguém entende você como um estrangeiro que estava fazendo uma viagem. Pronto, cara. A gente conheceu o Marcos. Um sujeito muito legal. Primeira coisa, ele mostrou o que ele fazia. Que ele cuida de cavalo. Depois a gente foi vendo que não é cuida de cavalo, o cara é adestrador de cavalo. Ele é um troço muito ferrado porque ele corrige os erros de outros adestradores. Então, o cara é convidado para ir para aqueles países do Oriente Médio, com aqueles sultãos, zaiada, aqueles cavalos bonitos, aqueles cavalos árabes e tal. E treina o cavalo, ou corrija, ele vai para vários lugares do mundo. E ele tinha acabado de colocar aquela propriedade, ele estava querendo viver ali, mas estava muito solitário. Por isso, inclusive, até que ele chamou a gente, a gente já começou a conversar. Mas era um cara sensível, que a gente acabou percebendo muito carisma nele. O cara morava sozinho, já foi oferecendo o que ele tinha aqui. Não tinha tanta coisa assim, tipo de comida para preparar, mas ele tinha bolacha, tinha aveia, golo. Foi lá que ele ficou com o que eu tinha? Com o cardamomo, que é um tempero bem típico da Finlândia. Você encontra, mas em todo bolinho tem um negócio diferente. Aí a gente descobriu que era cardamomo. Só um pouquinho, de vez em quando você pega. Mas ele já fez aquela aveia deles dos caras, que é típico, sem sal, sem açúcar. Para a gente foi difícil de comer, porque a gente está acostumado com aveia temperada. Nunca come aveia sem nada. Mas preparou um monte, porque para ele a gente tinha que comer bastante. Estava pedalando. E aí você vai conhecendo a cultura do país, a cultura do cara, como que ele resolve as coisas. E eu me amarro muito em coisa com frio, porque lá é muito frio. Imagina o inverno, uma noite praticamente eterna ali. Tem um tipo de incômodo, assim que eu perguntei o que era aquele negócio para ele. Mas um negócio no meio da sala, assim, um negócio... Uma caixa, assim, umas paredes, né? Com azulejo por fora, assim, né? Aí ele falou, não, isso aqui é o aquecedor, meu. Eu falei, mas por que aquecedor, né? Você não tem um aquecedor mais moderno que esse? Aliás, ele falou que é o aquecedor tradicional. Ele falou que tinha o mais moderno, mas aquele era o backup dele, a segurança dele. porque quase tudo é aquecido com eletricidade. Vamos supor, o carro, o carro fica para fora, né? Meu, só que está menos 40. Como é que você liga um carro a menos 40? Como é que você entra dentro de um carro, você está dentro da casa, está aquecido, mas o carro está menos 40? Até que você aquece o motor, para o motor começar a aquecer o carro mesmo. Nossa! Então, quer dizer, ele foi ensinando como é que funcionam as coisas. Na verdade, eu até comecei a reparar nos outros lugares. Todos os hotéis têm umas plugues de tomada igual de motorhome. E os carros, na frente do carro, também tem um plugue daquele. O cara para no hotel e pluga o carro dele ali. Ele mantém o motor aquecido, essa eletricidade mantém o motor aquecido e dentro do carro mais ou menos aquecido. Então, no outro dia de manhã, quando ele chegar, claro que vai estar de manhã, mas vai para o fundo escuro, ele vai entrar, já vai estar mais ou menos aquecido, ele vai ligar o carro, vai pegar, inclusive, né? A felicidade. E assim, aí o motor já vai aquecendo o carro, tudo normal. Mas ele falou, meu, se acabar a eletricidade, cai uma torre, dá uma nevasca, eu vou morrer de frio aqui nessa casa. Então, eu sempre tenho esse tipo de aquecimento. E assim, você coloca um monte de lenha, assim, montando, coloca lá dentro e acende. E ele é grandão, assim, justamente porque ele pega várias partes da casa. Então, uma parede dele dá para o quarto, outra dá para a cozinha, outra dá para o banheiro, outra dá para a sala. É, que nem se fosse um aquecedor central, né? Outra coisa interessante que ele falou com relação à arquitetura da casa, que a gente, mais ou menos, a gente sabe, mas a gente não tinha prestado atenção até por não ter entrado em tantas casas. É que tem várias portas. Então, a primeira porta, você entra, tira as roupas e vai pendurando ali. E aí, depois vai tendo outras portas para realmente a parte habitável ficar isolada da temperatura externa. E nessa empolgação dele de oferecer aquele monte de coisa para a gente, a gente até um olhoporto falou assim, se a gente não podia tomar um banho? Eu estava no meio do dia, acho que o dia anterior não tinha tomado um banho. É claro, podem tomar banho, mas aqui, o nosso hábito mesmo é tomar sauna. A gente não toma banho todo dia. A gente prefere fazer sauna. E se alguém te convidar para fazer sauna na casa dele, é porque realmente vocês estão estabelecendo uma relação mais íntima. E aí ele acabou e convidou a gente também se a gente não queria fazer sauna. Como a gente estava já querendo voltar para a estrada, a gente não ia poder ficar infelizmente com ele aquele dia, a gente acabou tomando o nosso banho tradicional mesmo. No fundo, depois ele comentou que como ele viaja bastante, ele tem esse desejo de retribuir o que ele recebe nas outras viagens que ele faz. E isso é aquela mística que tem toda vez sem conta com o viajante. A gente ficou conversando um tempão com ele, mostrou todo o sítio e tal. Não foi exatamente que a gente perdeu de conhecer ele. E depois a gente continuou conversando com ele. Conforme foi aumentando essa coisa de rede social, a gente manteve o contato por vários anos. Ele contou que ele veio tentar morar na França, foi para outro lugar e tudo mais. Ele é uma pessoa muito legal, ele é muito sensível para aquela sociedade dele. porque não é muito fácil você viver esses invernos tão intensos assim. E aí no final de contas ele também começou a mostrar as fotos de viagem dele, onde ele já tinha ido e as fotos da propriedade de outros lugares que ele tinha morado na Finlândia e daqui a pouco eu começo a ver ele todo animado falando das fotografias e aquele céu feio, aquelas fotos ruins, no sentido de que não tinha, para mim, não transmitia uma beleza natural. E aí ele começou a descrever aquelas fotos falando com uma empolgação e eu comecei a olhar e falei, nossa, não achei tão bonito, aquelas imagens não estavam transmitindo uma beleza para mim. E aí ele começou a falar do céu, não, porque o céu aqui sempre tem essas nuvens e fica muito nublado eu achei isso tão lindo e deu até um certo tchutchu assim na minha cabeça eu falei, nossa, mas como assim, eu estou achando feio. E aí vendo ele falar de como ele apreciava aquela paisagem, isso foi trazendo algo novo para mim, foi me transformando também. E aí quando a gente saiu da casa dele eu já estava olhando para o céu com outros olhos, né? A nossa viagem, eu posso falar que a minha viagem virou outra viagem, até então eu não estava nem conseguindo fotografar direito porque eu não estava conseguindo ver beleza naquela paisagem, eu estava esperando o sol sair, eu estava esperando aquele dia maravilhoso que a gente acha, né? e na verdade cada dia é um dia especial, né? E você precisaria encontrar nesse dia o que ele te transmite de bonito, o que faz para você aquele dia ser bom, um dia feliz, um dia de contentamento mais que nada. Então eu acho que nesse encontro a grande mensagem que ficou para mim, além do amigo, foi essa de aprender sempre nos lugares que a gente vai a ver o mundo de forma diferente, cada lugar que a gente vai vai construindo a gente, ao mesmo tempo que a gente faz o caminho, o caminho faz a gente e a gente vai se transformando em seres humanos mais completos e mais satisfeitos. E aí então eu passei a fazer até mais fotografias e a querer registrar esse céu nublado, esse céu revolto, né? Que tem muita tensão e muita intensidade. Na verdade eu peguei esse diário mesmo só para lembrar o nome da cidade e mais alguns detalhes daquilo que a gente conversou. Aquilo que a gente aprendeu nunca mais saiu da nossa cabeça. Ah, pessoal, então não deixa de dar o seu like aí, por favor, né? E se você gostou dessa história, comenta aí se você quer ouvir mais histórias dessas dos diários aí que nunca viraram vídeo nem nada, tá? Muito obrigado pelo seu apoio pela sua presença, principalmente o pessoal do Apoia.se e do Seja Mendo. Até a próxima! E aí 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 E aí